Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Principal revelação do Botafogo em 2022, Gefinho desperta interesse de diversos clubes. De acordo com o site GE, houve sondagens, mas o alvinegro não tem pressa e adota paciência sobre uma possível negociação. O Botafogo internamente crê que Gefinho ainda vai evoluir e se valorizar mais. Inclusive Luiz Castro pediu ao clube para segurar o atacante. Como o Botafogo planeja uma negociação de no mínimo 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, o Ponta pode se tornar a maior venda da história do clube. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí E aí E aí